Ui! E essa aqui já tá tocando nas academia, vem fazer assim ó! Mole, 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 mole... Mole, 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 mole... Mole, 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 mole... Vem! Tava na balada com os amigos meus, de repente uma novinha Me apareceu perguntando se eu podia ensinar o parceiro mole, mole Ela queria dançar, eu falei assim, ensino pra você É só prestar atenção que é bem facinho de aprender Joga a mãozinha esquerda, depois você joga a outra Brusa as duas na frente, a esquerda por baixo, por cima é a outra Balança essa cabeça e mexe esse quadril, esse é o mole mole Estourado no Brasil, mole, 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 mole Tava na balada com os amigos meus De repente uma novinha me apareceu Perguntando se eu podia me ensinar O parceiro mole-mole, ela queria dançar Eu falei assim, ensino pra você É só prestar atenção que é bem facinho de aprender Joga a mãozinha esquerda, depois cê joga a outra Cruza as duas na frente, a esquerda por baixo, por cima é a outra Balança essa cabeça e mexe esse quadril Esse é o mole-mole, estourado num brazo Mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole-mole Ui! E essa aqui já tá tocando nas academias Vem fazer assim, ó Mole, 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 mole Tava na balada com os amigos meus, de repente uma novinha Me apareceu perguntando se eu podia ensinar o parceiro mole, mole Ela queria dançar, eu falei assim, ensino pra você É só prestar atenção que é bem facinho de aprender Joga a mãozinha esquerda, depois cê joga a outra Brusa as duas na frente, a esquerda por baixo, por cima é a outra Balança essa cabeça e mexe esse quadril Esse é o mole, mole, estourado no Brasil Mole, 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 mole Mole, 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 mole Tava na balada com os amigos meus, de repente uma novinha Me apareceu perguntando se eu podia ensinar o parceiro mole, 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 mole Ela queria dançar, eu falei assim, ensino pra você É só prestar atenção que é bem facinho de aprender Joga a mãozinha esquerda, depois cê joga a outra Brusa as duas na frente, a esquerda por baixo, por cima é a outra Balança essa cabeça e mexe esse quadril Esse é o mole, mole, estourado no Brasil Mole, 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 mole Mole, mole